É, comandinho baixo, pouso nas pedras, olha o resultado Fúria Keds Isso aí Cacão, fúria total É, parceiro na vitória e na derrota Parceria total na derrota, valeu Kedão, é nóis Pronto? Posso me posicionar? Pode Aqui, beleza Ganha o jogador, depois o ganho Eu venho onde eu estou, não, depois eu já venho aqui Então vai Beleza? Ok, três, dois, um, um Um, 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 um Ok, 3, 2, 1, fui! Ok, 3, 2, 1, fui! Ok, 3, 2, 1, fui!